Música O jogo de hoje é o Bayonetta Primeiramente pessoal eu quero dizer que eu já zerei esse jogo há um tempo atrás E é um jogo da SEGA de 2010 Que tem uma plataforma do PS3 e do Xbox 360 É um jogo de ação Com um ritmo bastante frenético Com leves, é, leves, é melhor eu frisar bem Leves toques de sensualidade O game foi dirigido pelo mesmo diretor de Devil May Cry Você conhece? Pois é, bem parecido não é mesmo? Quando você jogar o game Você vai notar as semelhanças do que eu estou falando Com Devil May Cry É bem parecido com certeza O que vocês estão assistindo agora É um vídeo final que foi liberado Quando você termina o game Esta é a protagonista, a Bayonetta Mostrando pra nós os seus dotes de dança Bailando como ninguém É, até que ela dança bem né pessoal Tem ginga, não tem? Ah, outra coisa que é importante É que a estética do jogo é bastante singular É muito diferente dos outros games Tem o apelo fashion É, fashion, isso mesmo E com bastante toques contemporâneos E de sensualidade Com certeza os jogadores vão se encantar com a protagonista Com seus golpes, com seus trejeitos Pra lá de interessante Opa, será que essa é a palavra certa? Bom, pra resumir pessoal Vocês vão gostar do jogo sim É bastante interessante Agora, a gente vai assistir então Uma gameplay do Bayonetta Espera aí um pouquinho Antes de a gente ver a gameplay Vamos ver um pouquinho mais Dos dotes de dança da Bayonetta Ela dança bem pessoal Vamos assistir um pouquinho? Um pouquinho mais Muito legal né pessoal Vamos assistir agora um pouquinho Da gameplay do jogo Bayonetta Como eu disse É um jogo de ação Então ele é bem fenético Bastante agitado E é muito mais do que um simples apertar de botões Isso é importante a gente lembrar É, que mais que a gente pode falar? Da jogabilidade É uma jogabilidade muito genial Muito interessante A heroína Na verdade é uma bruxa Isso mesmo Uma feiticeira E essa bruxa Ela luta o tempo todo Com anjos Demônios Como vocês estão vendo Agora aí na tela Vocês estão vendo o visual Como ele é inovador O design do game também É bastante legal Bastante interessante A trilha sonora do game É outro ponto importante Que chama a atenção do jogo É uma trilha sonora É uma trilha sonora Bastante peculiar Digamos assim É uma música Como que eu posso dizer? Pop Ao mesmo tempo É uma música com toques femininos Mas ela pode se tornar um pouco irritante No decorrer do game O que mais que eu posso falar sobre esse jogo? O jogo é viciante Isso é fato Fato O jogo é viciante Acredita no que eu estou falando Eu posso dizer Meu amigo Minha amiga gamer Que os garotos gamers Vão amar esse jogo de paixão Mas as garotas Também vão gostar Isso é verdade Eu posso dizer Porque eu joguei Eu joguei já faz um certo tempo Então eu só tenho Tenho coisa boa Boas lembranças Digamos assim É O jogo Não sei se está dando para notar Mas ele tem toques Bastante femininos Ele tem esse toque feminino Ao mesmo tempo elegante Ao mesmo tempo Fashion É Fashion Isso mesmo O jogo é 10 Pessoal Tem muita gente que Que dá nota 10 Para esse jogo Mas eu acho que vai depender de você Você que tem que jogar E experimentar Não adianta Só você assistir a gameplay Joga Para você ter uma noção Do que eu estou falando para vocês E Eu gostaria que você também Fizesse a sua avaliação E postasse nos comentários A nota A sua avaliação Sobre o jogo Baioneta Ok Olha que interessante Que é É um jogo Bem de ação O cabelo Dela Olha isso Gente O cabelo Da baioneta Se transforma Numa arma Num monstro Uma coisa Uma coisa louca Não dá para explicar É meio surreal O jogo Essa é a palavra certa É surreal Só jogando mesmo Pessoal Só jogando Para ver Olha isso É muito 10 Essa aí então É a protagonista Olha só Mandando um beijinho Para você Gostou? É isso aí pessoal Eu vou contar para vocês Em primeira mão É um pequeno segredo Digamos assim Nós teremos novidades Mas por enquanto É só isso que eu tenho a dizer Novidades No futuro Ok? Mas isso fica para a próxima Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês estejam gostando Do canal Gargamel Verde Saibam Que é feito Com bastante carinho E que tem um Um intuito De transmitir Um pouquinho Do que eu sei Do meu gosto De games Do que eu sei Sobre games O pouco Que eu sei Sobre games Para vocês Que também São adoradores De games Obrigada Por você ter assistido O vídeo Eu espero Que você Se você não se inscreveu Se inscreva Para receber novidades Do canal Dá um joinha E favorita o vídeo Isso ajuda Bastante Pessoal Valeu Até a próxima